Eu tô percebendo que o nosso relacionamento Tá tomando outra direção Sem ter motivos e razão O que tá acontecendo? Que você não tá me querendo Então vai se arrepender agora Pode ficar com a casa que eu tô indo embora Vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai Entre quatro paredes Sentindo a sede de um beijo meu E vai ficar sozinha, vai Vai dormir sozinha, vai Entre quatro paredes Sentindo a sede de um beijo meu Que não é mais seu E vai ficar sozinha, vai 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 Eu vou ficar sozinha, vai Ou você vai ficar sozinha